E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos dar a volta de minibug então Motor 7HP, 212 cilindradas, Zmax, partida elétrica e manual Olha aí o que o bugzinho faz na pressão aí Olha aí, olha aí tem pressão Essa semana eu vou fazer um videozinho pra vocês aí do Do Mini Micken, Aventura Sob Rodas Já estamos trabalhando em algumas coisas aí Tipo o motor a gente já tá sendo fabricado um V6 Pra pôr na frente O volante também já recuperemos ele Reformemos, pintamos e fizemos uma forração nova Então vamos acabar fazendo, acho que até sábado sai o videozinho aí também do Mini Micken, Aventura Sob Rodas Não deixe de se inscrever no nosso canal, de dar aquele like aí pra nós, pra ajudar Obrigado a todos que estão visualizando de uma forma ou outra aí pra nós também E é isso aí ó Agora nós estamos testando o bugzinho que tinha quebrado a embreagem Botei uma nova no lugar E estamos fazendo uns videozinho aí e dando uma andada Pra nós ver como é que ficou Então agora eu vou mostrar pra vocês o buraco da... Que o motor faz aí ó Olha pra vocês verem ó Isso é feito com o bugzinho aí ó Então ficou bem forte Tem bastante força Anda bem E agora eu vou trocar de motorista Vou passar pra passageiro Então vamos lá Motorista Dando aquele rolé Olha aí Quem sabe faz ao vivo E é isso aí ó Esse ano vai ter bastante novidade no canal aí pra vocês Tem mais os outros carrinhos que a gente tá fazendo E a gente tá trabalhando nisso No réplica do Mini Willis também Tô fazendo mais umas outras peças Vai ser bem bacana Bem legal Tem os outros dois carrinhos que ainda a gente vai acabar botando no canal também Tem bastante coisa Tem bastante serviço também diferente Serviço novo que tá chegando na oficina A gente tá sempre trabalhando com coisas diferentes Nós temos diversas linhas de frente de serviço Que nem vocês estavam acompanhando aí Quem tiver alguma dúvida também Que precisar de alguma ajuda de mecânica Entre em contato conosco Que a gente pode Se possível fazer um vídeo Pra ajudar vocês Ou até mesmo pelo telefone A gente Tentar resolver o problema Vai dar a volta Vindo tudo Hoje nós vamos fazer um vídeozinho do Pirapuru também andando aí Pra vocês verem Então é isso aí Grande abraço a todos Não se esquece de se inscrever De dar aquele like pra nós Fui! Fui!